O que você quer dizer? Nossa imagina Ok, ai que susto Ai que susto Ai que susto Eu não to conseguindo se ver aqui Ai meu caraca Que um fude PELA Não, ali Não Eu dropei minha espada Estou com cuidado Porra Não faz isso mano Puta vida Puta vida Pera, 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 pera Ele vai cair Ele vai cair Ele caiu, ele caiu Sai correndo do Jabuti Sai correndo mano Sai correndo Eu não to vendo, eu não to vendo nada Eu não to vendo nada Pelo da puta Ele colocou lava Ai tem lava ai Tem lava ai Tem lava ai Ele ta se matando Que trouxa Corre Eu preciso de comida mano Cê é louco Fica vendo ai o cara de atras ai Não, cuidado, cuidado Tem um cara aqui Vamo la Vai paio Vai paio Ajuda Eu vou bater ele no combo Opa combo Opa combo Opa combo Mano por que ta travando tanto assim Por que tu tocou água vei Que eu sou vida louco Que eu sou vida louco Cê é maluco quase que eu morro E ai eu vou morrer Jabuti Puta vida mano GG vem pra ca Ah não vou to aqui Quase morri Beleza, beleza, beleza Relaxa, relaxa esse pepeco aqui Vem pra ca Jabota vai pra ca Vem pra ca Vem pra ca você Caralho Jabuti sabe quem é que vai ganhar? Agora Stux você adivinha que vai morrer Eu né Sabe por que? Porque o seu loja feliz né mano Olha isso velho Mano eu to travando Tô malucu velho Namoro Aqui desce ai Desceu no lugar errado hein Jabota Desceu no lugar errado hein Desceu no lugar errado hein Desceu no lugar errado hein Vai 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 Olha lá Vai 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 ó Eu vou falecer Eu vou falecer Vai nada Jabota Vai nada Vai nada Fica ai Fica ai com essas bombas Na bro Foi a coine aí A coine aí Eu acho que a coine Ála tá Vai 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 ele Vou te ajudar Vai Cê ganhou Vai 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 Vaiミ céu Não, eu abri um negócio, eu vou morrer Vai, vai, vai Apareceu no final Matei ele, matei ele, matei ele Sabe o que tu é? Cuidado Cuidado Vai, desabosta Poder Fim Era essa a peça que tu queria? Nessa não Como assim? Eu não entendi Tô a fim de relaxar Como assim? Eu não entendi, relaxar Em que sentido? Aqui seu nosso Grande gostoso Olha o ocudo que tá do seu lado Onde? Do pai de... Cuidado Cuidado Ae boa ninjelson Mas vamos lá, já na menina aqui Na menina Esse cara é louco, né? Esse cara é louco Esse cara tem problema Sai daqui Ah, mano, para véi Cê tá maluco? Mano Cê chupa gelo é isso, véi? Que loucura, mano E aí? Alô? Ah, mano, eu vou pra cima Dene-se 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 Como assim? Eu acho que ele já quebrou Oh, meu Deus! Não! 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 Deixa eu comer! Meu Deus! Come! Não! Não come isso! Não! Sai, para, para, para Para, desgraça Para, para, para Cara chato Muito bom Ah, o cara quer quebrar aqui O bloco? É, mano? Vamos fazer o seguinte Ah, ele morreu! Ah, muito bom! Ele morreu Ele morreu Ele morreu, Thiago Pera aí, galera Pera aí, de peão A gente vai Aaaaaaah Ok, estamos vivo Ah, o cara morreu Opa, e aí? Tudo bem, mano? Como é que... Aaaaaaah Uh! Morri? 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 Então vamos lá, bem rapidão Bem rapidão E já desce Ai, filha da puta Não, não fez isso Não, gente Vamos pra cá Rapidão Vamos voltar aqui Vamos lá, continuar Porque ele ainda não me viu Agora ele me viu Agora corre Stux morreu sozinho Parabéns Filha da puta Morri so... Quem é você pra mandar no meu? Não? Ai, Marielinha Você joga e lideriza Você joga e lideriza Então Aaaaaaah Filha da puta, mano Na moral Que cor da porra, mano Que kit desgraçado, velho Na moral, mano Por isso que eu falei Que esse kit é de filho da puta, mano Você não tá ligado, mano Quanto que é de filho da puta, mano Se não... Aaaaaah Aaaaaah Pera aí, Jabut Eu te volto aqui, mano Quero conversar contigo Ah... Olha só Quem é que venceu? É isso, gente Muito obrigado por assistir até agora Nois aí, falou Aaaaaah Aaaaaah